Uma sessão de cinema que se tornou um verdadeiro filme de terror. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Matheus da Costa Meire. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos a esse canal, esse canal que fala sobre casos se acha toda sexta-feira a partir das três horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não sei se você está fazendo o que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixe seu like. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês o caso do assassino do cinema, ou seja, Matheus Costa Meire. Esse vídeo foi sugerido por um inscrito aqui no canal. Eu vou deixar algum canto aqui da tela o comentário de sugestão. Agora sim, chega de blá-blá-blá, chega de enrolação, sem mais delongues, embora pro vídeo. O massacre do Shopping Murumbi foi um assassinato em massa, ocorrido no dia 3 de novembro de 1999, em uma sala de cinema. O autor desse massacre foi Matheus da Costa Meire, um jovem estudante de medicina de 24 anos, que matou cerca de três pessoas e deixou outras quatro feridas. Além desse tiroteio todo que atingiu as pessoas, a bala também atingiu uma das paredes do cinema e também ele atirou em um vidro do banheiro. Matheus foi inicialmente acusado e condenado a 120 anos de prisão. Porém, reduziu-se essa sentença para 48 anos. E mais tarde, foi reduzido para apenas 30, que é o que vem da Constituição Brasileira, que uma pessoa só pode ficar até 30 anos em uma cadeia. Porém, isso tudo mudou em 2011, quando Matheus tentou matar um outro preso. Matheus foi transferido para um hospital psiquiátrico em Salvador, sua cidade natal, onde ele permanece até hoje. Matheus ficou conhecido como o atirador do shopping center, ou atirador do cinema. A sala na qual onde ocorreu o tiroteio foi fechada permanentemente, e mais tarde, o shopping decidiu fechar as outras três salas restantes, abrindo espaço para novas lojas. Mas agora que eu dei esse breve resumo sobre o que eu vou falar, eu vou contar para vocês quem era Matheus da Costa Meira. Infelizmente, eu não consegui achar tanta coisa assim sobre Matheus da Costa Meira, apenas algumas entrevistas da mãe dele dizendo sobre como ele era na infância. Mas eu vou contar mais ou menos o que eu achei aqui. Matheus da Costa Meira nasceu no dia 4 de abril de 1975, em Salvador. Sua família era de classe média alta, ou seja, ele tinha uma boa situação financeira. Segundo a sua mãe, até os 13 anos ele era uma criança comum, mas foi a partir daí que ele começou a apresentar sinais de depressão. Matheus até mesmo chegou a dizer para sua mãe que queria se suicidar por não ter amigos. E depois desse desabafo, a mãe dele e o pai decidiram levar ele até um psiquiatra, onde ele fez um tratamento durante um ano. Depois, esses atendimentos começaram a ser por emergência. Um exemplo era, Matheus ficava agressivo e os pais chamavam os médicos. Matheus chegou a um ponto de parar de aceitar as medicações e até mesmo os tratamentos. A situação começou a ficar bastante feia depois dos seus 15 anos, quando Matheus foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Segundo a mãe dele, a família americana não conseguiu aguentar Matheus com seus excessos de agressividade. E até mesmo a diretora do intercâmbio falou para a mãe que ele precisava de um tratamento. E em dado momento, Matheus começou até mesmo a agredir os seus próprios pais, quebrando uma costela do pai e até mesmo deu um soco no olho da sua mãe. Em uma certa ocasião, Matheus chegou a chutar a sua mãe, dizendo que a roupa não estava passada direito. Segundo a sua mãe, ele tinha toques de higiene. Essas agressões pioraram aos 16 anos, quando seus pais decidiram procurar tratamento. Um desses médicos disse até mesmo para os seus pais, para eles não ficar perto de Matheus, porque disse achar que seria ruim para eles. Mas isso não impediu de que a família pagasse uma faculdade para Matheus. Matheus foi morar em São Paulo para cursar medicina. Sua primeira moradia foi em um pensionato, onde ele brigou com um colega. E foi morar em um prédio que ele brigou com um porteiro. Porém, no meio dessa mudança do pensionato para o apartamento, Matheus chegou a dizer para a mãe que queria se matar. E depois dessa briga com o porteiro, ele decidiu se mudar para um novo apartamento, onde ele ficou até ocorrer o crime. E agora que eu já falei sobre quem era o Matheus, eu vou falar para vocês o que aconteceu durante o crime. No dia 3 de novembro de 1999, estava em cartaz o filme Clube da Luta, e várias pessoas decidiram ir ver. Mais tarde, Matheus disse à polícia que planejava um ataque como esse há mais de sete anos, e que ele escolheu fazer esse crime agora no filme Clube da Luta, porque o personagem principal sofria de doença mental, assim como ele. Matheus já tinha uma arma, uma pistola .38, em sua posse antes do crime. Porém, ele optou em comprar uma nova arma, uma submetralhadora. E foi arrumada da sua submetralhadora e alguns cartuchos de recarga que Matheus entrou na sala de cinema e decidiu ver o Clube da Luta por mais ou menos 15 minutos, até que ele decidiu sair e ir para o banheiro se preparar para o crime. No banheiro, ele estava se arrumando para o crime e viu seu reflexo no espelho, e ele decidiu atirar nesse reflexo. Um cara chegou a ver essa atitude e chamou o segurança, dizendo que tinha alguém alterado no banheiro. Porém, não sei porquê, mas nenhum segurança foi ver. E também não sei porquê, ninguém escutou esse tiro. Depois desse episódio do banheiro, Matheus foi até a sala de cinema, ficou em frente à tela e atirou para cima, anunciando um massacre. As pessoas que estavam na fileira da frente conseguiram perceber esse ataque e conseguiram fugir. Porém, as pessoas de trás não tiveram a mesma sorte. Matheus apontou a arma para a plateia que estava na maior loucura e conseguiu acertar três pessoas fatalmente e deixou outras quatro feridas. Eu vou citar mais ou menos quem eram essas três vítimas. Fabiana Lobão Freitas, uma fotógrafa de 25 anos. Júlio Maurício Zemaitez, um economista de 29 anos. E também Hermê Luisa Jatobá, uma publicitária de 46 anos. Além desse massacre ter levado essas três pessoas, ele também deixou outras quatro feridas gravemente. E também mais 15 pessoas em estado de choque. Esse tiroteio chegou a durar cerca de três minutos, quando Matheus parou para reabastecer a arma e uma multidão começou a se aglomerar em cima dele. Matheus simplesmente aceitou aquilo e esperou a multidão em cima dele até que os seguranças pudessem prender ele. Matheus foi preso em flagrante e em sua mochila tinha mais cartuchos dessa submetralhadora. E agora que eu falei para vocês sobre esse crime, eu vou falar o que aconteceu após o crime. Matheus foi levado diretamente para a delegacia seccional sul, no Brooklyn. Lá na delegacia, ele confirmou que ouvia vozes, além de dizer também que comprava drogas constantemente. No seu apartamento, eles encontraram vestígios de crack, além de vários cartuchos, cerca de 300 cartuchos da submetralhadora. E também encontraram alguns mini pacotes que eram de cocaína. Porém, esses pacotes estavam vazios. E no dia 11 de novembro do mesmo ano, o laudo médico do IML apontava que Matheus estava sob efeito de cocaína no dia do crime. E no dia 19 de novembro, Matheus foi denunciado pelo Ministério Público da Justiça por três homicídios e mais quatro tentativas de homicídio. E também por ter colocado em risco a vida de outras 15 pessoas, que era o número de balas que estava na metralhadora. A pessoa que vendeu a arma para Matheus também foi acusada de tentativa de homicídio. Depois de alguns meses sendo julgado, Matheus foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Porém, os advogados recorreram que Matheus estava sobre quase metade da sua consciência no dia dos crimes. Eles também tentaram mostrar que Matheus sofria de alucinações, ouvia vozes e também sofria de excessos de agressividade. Além de ter um comportamento solitário e estranho. E com isso, sua pena foi reduzida para 48 anos de prisão. E depois foi reduzida aos formais 30 anos de prisão. Que é uma coisa que não me desse a cabeça uma pessoa matar tantas pessoas. E na Constituição Brasileira estar que uma pessoa só pode ficar até 30 anos na cadeia. Porque não pode ter nenhuma pessoa condenada a uma prisão com caráter perpétuo. Vai entender o Brasil, né? É porte de arma, mas não quer prisão perpétua. Enfim. Os advogados de defesa tentaram em vão diminuir essa sentença. Dizendo que Matheus foi influenciado por um jogo de videogame. O Duque Nuken. Que retrata em um dos episódios desse videogame um tiroteio em um cinema. Porém, é claro que esse apelamento foi em vão. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo de Carandiru. Até esse complexo ser desativado em 2002. Depois que esse complexo foi fechado, Matheus foi transferido para uma penitenciária em São Paulo. A Penitenciária Tremembé. E depois, em 2009, ele foi transferido novamente. Dessa vez foi para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador. E no dia 8 de maio de 2009, Matheus foi transferido para uma nova prisão. Depois dele ter tentado matar seu colega de cela com uma tesoura. Segundo Matheus, ele tentou matar esse colega de cela porque ele ouvia televisão muito alto. Depois desse episódio, Matheus passou por um júri novamente. E foi transferido para um hospital psiquiátrico. Onde ele permanece até hoje. Mas então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E até semana que vem para mais um vídeo. Antes de eu terminar e dar o tchau tchau, eu queria agradecer realmente a esse inscrito que sugeriu esse caso que eu não tinha conhecimento. E eu achei um caso bem curioso. Porque mostra a falta de responsabilidade criminológica do Brasil. Mas enfim, até semana que vem para mais um vídeo. Tchau tchau. Tchau.